Muitos homens morreram por uma causa Mas não puderam salvar minha alma Muitos homens perderam sangue Mas tudo terminou logo num instante Mas com Jesus é diferente Seu sangue continua quente E quem te para salvar E amar, amar e perdoar Agora tô feliz Pois encontrei o meu Senhor Que fez os céus e a terra Em todo este esplendor Agora tô feliz Pois vem, vem me afetar O sangue de Jesus Que está quente pra salvar você Agora tô feliz Muitos homens morreram por uma causa Mas não puderam salvar minha alma Muitos homens perderam sangue Mas tudo terminou logo num instante Mas com Jesus é diferente, é Seu sangue continua quente Quem te para salvar Muitos homens morreram por uma causa Pois vem, vem me afetar umonte Pois vem, vem me afetar Que tem, vem me afetar Que tem, vem me afetar O sangue de Jesus Que está quente pra salvar Está quente pra salvar Agora sou feliz Pois tenho que me apesar O sangue de Jesus Está quente pra salvar O sangue de Jesus